Nosso hominiverso Meu universo chato e sem nexo Pois não achei o mesmo que vocês Difícil a vida nasceu aqui Fica até o dia que eu os encontrei Vamos lutar com teu tempo Eu não posso mais ter medo Com seu relógio vou correndo Pra ter um bom final, voltamos pro começo Versões malvadas de mim Com relógio assustador Mas vocês mostraram no fim Não é o relógio, é o portador Não é o relógio, é o portador